Essa sequência aqui do programa, mas vamos já acionar a reportagem CBN, dia mais uma vez muito importante. Vacinação contra a Covid avança aqui em Campinas e daqui a pouco a cidade abre o agendamento para mais um novo grupo. Quem tem todos os detalhes é ela, Valéria Hammink. Bom dia, Valéria. Bom dia, Flávio Paradela. Bom dia, Lilian de Souza. É uma ótima notícia. Daqui a pouco, 10 horas da manhã, abre o agendamento para pessoas com 30 anos ou mais de idade. O cadastro, lembrando sempre, é no vacina.campinas.sp.gov.br. Hoje, por exemplo, é o dia de vacinação no Centro de Saúde de Barão Geraldo, também lá no Cambuí. Então, cada posto de saúde tem um dia específico para a vacinação da Covid-19. Então, quando a pessoa acessa o site, lá já tem tudo muito bem explicado para a pessoa escolher o local melhor, mais perto da casa dela e também definir o horário. Os outros grupos prioritários também seguem com o cadastro aberto para fazer o agendamento para a vacinação. Quando chega aqui, é preciso trazer o comprovante de agendamento, documento oficial com foto e também o comprovante de residência. Aqui em Barão Geraldo, o Centro de Saúde amanheceu com bastante movimentação. Agora até diminuiu um pouco, estava bem mais movimentado, mas não está tendo atrasos, não. Acho que as pessoas estavam afim de chegar um pouco mais cedo, ficar um pouquinho no friozinho aqui e se adiantaram um pouco. A gente conversou com o Almir Tavares, ele é desenvolvedor de software. Ele estava bem aliviado que o dia dele chegou, porque ele disse que já não aguenta mais fazer home office. Então, ele disse que vai agora tomar a primeira dose, esperar alguns dias, uns 14 dias e depois vai voltar para a rua. Ele não aguenta mais ficar em casa. Minha casa, meu lugar de diversão, então eu já estou bem cansado. Está cansado de ficar em casa? Já a gente se sente muito preso, então eu estou doido para me vacinar mesmo, porque a gente precisa contribuir com a vacinação e com cada um, com a sua parte, quem não se vacinou ainda com isolamento, para que isso termine logo. Preteram voltar a trabalhar também presencialmente. E é isso. Então, estou vindo fazer minha parte, essa é a minha primeira dose. A Luciana Martins também veio receber a primeira dose e ela já teve Covid-19 e ela está ansiosa porque ela disse que não quer pregar de novo, que os sintomas não são nada agradáveis, conforme ela explicou. Eu estou ansiosa porque eu peguei Covid. Ah, você já teve? Já tive. E como foi? Eu senti umas dores de cabeça fraquinhas, a boca estava amarga, não senti o gosto da comida. E começou a me dar fraqueza na perna, comecei a tremer, ter tontura. Da dose única. Esses dados, eles correspondem a 65,2% dos moradores com a primeira imunização e 21,4% com a imunização completa. Flávio Lilian. Valéria, só faz um complemento para a gente, que no comecinho desse balanço que você trouxe das pessoas que já foram vacinadas e quantas doses já foram aplicadas aqui em Campinas, a gente perdeu um pouquinho do seu áudio. Então, recomece essa parte desse balanço da vacinação. É, eu perdi também um pouco aqui o retorno, mas vamos lá, desculpa, vamos repetir. Hoje, é o balanço último divulgado pela Prefeitura de Campinas, 819.829 pessoas já foram vacinadas na cidade, sendo 614.916 aplicações da primeira dose e 187.445 da segunda dose, 17.468 dose única. Então, 65,2% dos moradores já tomaram a primeira dose e 21,4% já estão com a imunização completa, Flávio. Ok, agora sim. Muito obrigado, sensacional, Valéria.